Fundo Negro, logo da filmógrafo no canto superior direito. Imagem acelerada de casas e campos de milho. A Casa Amarela... O que eu sei da Casa Amarela? Não é canha banca, canhão var. Título da curta-metragem, em letras brancas, A Casa Amarela. O ecrã escurece. Uma casa amarela aparece entre os troncos dos pinheiros. Num muro rosa, Estrada de São João, em letras azuis, sobre azulejos brancos. Entre um ramo de pinheiro, vê-se a pintura de uma criança em azulejo azul. Por baixo, escrito a azul, Quinta de São João, em azulejos brancos. Essa casa amarela está a complicar, 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 complicar... É uma casa de uma traça arquitetônica bonita. Tem um quintal-lhe grande. Tem um poço lá dentro. Ainda acaba que eu tenho um poço. Tinha uma laranjeira a crescer lá dentro. Aquilo acho que é um sonho lá dentro. Não há rigorosamente nada lá dentro. A melhor há móveis com panos brancos. O que eu soube é que era um casal que era muito feliz. E ele fez aquela casa em segredo. E tinha uma criada que vinha para ali trabalhar. E disse que ele que andava com ela. No dia que a casa estava pronta, ele fez uma surpresa à esposa. E a esposa com aquela perdeu o bebê. E a prenda foi o que aconteceu. Porque de certeza que o terreno já estava, como é que eu ia dizer, com o problema lá dentro. Vários ângulos da casa. Janelas tapadas. Um pinheiro tombado. Supostamente era um antigo cemitério. E por isso é que largasse um cheiro um bocado para o estranho. Restos de cera entre caruma seca. Uma planta trepadeira sobe uma parede. Ninguém compra aqui. Eu não sei o que é se passou naquela casa. Escadas de pedra. Já deve estar desabitada, se quer a parada, perto de 30 anos. É muito mais. E continua desabitada. E, portanto, algo se passa ali estranho. Não teve casa amarela, ninguém sabe. Nós cá em Alvaro chamamos-lhe a casa assombrada. Essa casa foi sempre conhecida pela casa assombrada. Era uma casa muito assombrada. Uma parede descascada. Uma janela tapada. Um tronco de pinheiro caído. A gente, para querer acreditar, tem que ver. E eu, como já havia, acredito nisso. Vós ias para lá brincar de dia. Pois há. Há tardinha, mas é antes da Santíssima Trindal. Porque depois da Santíssima Trindal já não é assim. É à noitinha, quando dá aquelas... Na igreja dá três badaladas. É Santíssima Trindal. Daí para cima é que pode aparecer, seja lá o que for. Interior da casa. O telhado visto por uma abertura redonda. Entre a vegetação abundante, vêm-se duas entradas em arco da Casa Amarela. O que aconteceu foi... A pessoa fala de outra, a outra leva-nos a falar com a outra e fizemos ali um ping-pong de entrevistas até chegarmos a várias versões. Havia o cavalo sem cabeça, a mula sem cabeça. Havia até pessoas que diziam que era um personagem que parecia sem cabeça. Portanto, havia ali variações. E as pessoas o que diziam é que moravam lá e que não conseguiam lá. Dizem que iam para lá e que não conseguiam dormir. Que dizem, dizem, que eu nunca vi. Os ciganos disseram no mesmo momento que não podiam lá viver. Porque era tanto barulho, tanta estoura, que tiveram medo de fugir. Quando tentaram reconstruir a casa, após eles terem saído lá, as máquinas já variaram e sempre tentavam pôr vidros novos, os vidros partiam-se. Aquilo foi um mito que foi um bocado fabricado para também afastar pessoas, ou drones, e curiosos, e por sinal, funcionou, porque chegou até aos nossos dias o fim. A Casa Amarela. Paredes de tijolo partidas, com pó e teias de aranha. Não fui eu que visitei a Casa Amarela. Foram histórias que amigas minhas me contaram. Já aconteceram algumas coisas que podiam ter acontecido em algum sítio, mas que já se estou, principalmente por ter acontecido ali. Tivemos amigas minhas tropeçadas ali, quase que caíam num poço que lá tem, e poderia ter sido perigoso. Interior da casa. Paredes de tijolo grafitadas a preto. Lê-se, a faca é a melhor amiga. Vivia lá uma família, tinha uma filha única, e a filha começou a namorar, e o pai não queria, e quando descobriu, atirou a filha e o rapaz ao poço. Tinha muitos filhos, mas ela não queria os filhos e matava-os todos. Daí de noite, ouvia-se gritos de crianças constantemente. Era um casal que tinha um bebê, o bebê era muito chato, para se livrarem dele, até rompou um poço. O bebê morreu afogado, e assombrou a casa. Caiu ao poço, acidentalmente. E ela ficou dentro do poço. Morreu lá uma miúda afogada. Os pais não conseguiram viver mais lá, por causa do espírito dele. E matou-se naquela casa. Tinha lá um braço. Sonhos que são... Vários eram portas a bater. O ecrã fica preto. Uma entrada circular por onde passa a luz do dia. A câmara desce pelo poço de pedra, para e fixa em objetos metálicos. Agora, se foi ou não, as histórias contam, mas as histórias contam muitas. Dia. Uma teia de aranha presa num galho com a casa amarela ao fundo. Letras brancas sobre fundo negro. Entrevistados. Alexandre Matos, Alexandre Rodrigues, Antônio Osório, Beatriz Silva, Belmiro Barros, Clara Godin, Clementina Almeida, Conceição Almeida, David Oliveira, Domingos Sona, Hélia Gaspar, Elizabeth Silva, Fabiana Vaz, Glória Ribeiro, João Peralta, Luiz Lamy, Manuel Ferreira, Manuel Valente, Maria Graça Viela, Maria Lourdes Coutinho, Marlene Carvalho, Nelson Costa, Raquel Martins, Rodolfo Alves e Rubem Cardoso. Argumento. André Santos. Música. Mimos Dixie Band. Agradecimentos. Antônio Costa Valente, Jéssica Rodrigues, Luiz Margalhau e Dália Abuseide. Produção. Alexandra Oliveira. Realização. Ana Luísa Lopes. Avanca 2017. Guião de audiodescrição. Maria Vale. Revisão. Cláudia Martins. Talento de voz. Leila Lacerda Bahia. Apoio à produção da audiodescrição. Instituto Politécnico de Bragança.